JIGPLAY E aí pessoal, bem vindos ao canal JIGPLAY, quem fala é o Diego Estamos de volta agora pra falar sobre Mario Maker Assim, eu acho que eu nunca fiz um vídeo específico de Mario Maker Porque saiu tanta informação na E3, saiu tanta coisa Que só de Mario Maker eu não lembro se eu fiz um vídeo Mas esse aqui é só pra isso Só pra falar de Mario Maker que vai sair em setembro mundialmente para o Wii Beleza? Temos algumas novidades como, por exemplo, o tamanho do disco Foi dito que o jogo terá 1,4 GB em disco Tanto o disco físico quanto o download, se você quiser baixar o jogo digital É um milagre da compreensão que a Nintendo sabe, só a Nintendo sabe fazer, né? Mas se bem que o jogo é meio simples, né? As texturas não pesam tanto, né? É um jogo 2D, né? E é compreensível ser pequeno, né? Foi dito também que os saves vão ocupar 80 MB Então se você tiver vários usuários, cada usuário vai ocupar 80 MB de save do Mario Maker, beleza? Ele vai ter suporte ao Wii U Pro Controller, Wii Remote e Classic Controller Logicamente, obrigatório, o game pede você criar as fases, né? É possível salvar até 120 fases O jogo terá suporte a 99 Amiibos Olha só que coisa bizarra esse número Já tem isso tudo de Amiibo, gente? Eles estão programando vir mais Amiibo, sei lá Mas tava escrito isso Ou então ele vai ser possível até 99, não só 99 ainda, não sei Mas o interessante é que quando você coloca o Amiibo lá Você vai poder jogar com aquele boneco daquele Amiibo Sai o Mario, por exemplo, 8 Beats Entra Peach, 8 Beats O Bowser, o Yoshi, a Wii Fit Trainer Achei bem interessante isso Então você pode jogar com o seu personagem preferido Coloca o Link lá Em vez de jogar Super Mario Maker Sei lá Super Mario Bros. 3 com o Mario Você vai jogar com o Link Olha só que coisa inusitada O Amiibo do Mario, 8 Beats É um Amiibo especial do Super Mario Maker Ele vai sair junto com o jogo, tá? É... O lançamento dele Não junto com o jogo em banda Mas também tem banda que eu vou falar daqui a pouco E ele vai dar poderes especiais pro Mario Que vai dar tipo aquele Super Mushroom Que ele fica grandão Igual tem no New Super Mario Bros. sabe? Que ele vai quebrando tudo Tem no Super Mario To Do World também E os inimigos ficam tudo com bigode É engraçado Os blocos, tudo ficam com bigode no Mario Como eu falei em banda Vai sair um banda para o Japão E para a Europa Nada ainda foi confirmado para os Estados Unidos Os Estados Unidos estão moscando em marcas Estão moscando em tudo Pelo amor de Deus Eu não sei o que a Nintendo of America tem na cabeça O que está acontecendo com o Red Não é possível Não vou anunciar nem no bundle O que é um bundle, pessoal? É o jogo, um Amiibo e um encarte ilustrado Vai ter o bundle também só do jogo com Amiibo sem o encarte E tem o bundle também do Wii U com o jogo e com o Amiibo e o encarte ilustrado Esse encarte também vai ser vendido separadamente digital no Japão Para quem quiser comprar O encarte é bem bonitinho, bem bacana Eu não lembro se mostrou alguma coisa dele na E3 Mas mostrou já em vários vídeos lá do canal da Nintendo Acesse lá o canal da Nintendo que você vai saber do que eu estou falando E por último de novidade aqui É que a Nintendo fez uma parceria com o Facebook Um grupo lá do Facebook de hacking e tal Que eles topam ruins desafios E eles receberam a versão do Mario Maker lá Demo, obviamente E estão criando várias fases E no final Uma fase vai ser selecionada E vai estar disponível para baixar Então você que comprar o Super Mario Maker Você vai poder jogar uma fase que foi criada pelo pessoal lá sagaz do Facebook Olha que coisa maneira também, né? Cara, o Mario Maker vai ser uma parada muito louca Vai ser... O Mario Maker é um jogo que o limite é a sua imaginação Sacou? Você vai poder jogar N Marios N Marios Bros 3 N Marios World N Marios U Bros U Sacou? Porque você pode acessar a internet Você pode pegar a fase de várias pessoas Eu peguei, por exemplo, o meu Wii O meu Wii era desbloqueado Então eu peguei vários Vários New Super Mario Bros Wii Customizados Customizados para Bros 3 Customizado lá Newer Super Mario Bros Que é muito bom esse jogo E customizado Então Em vez da gente ficar catando o ISO na internet Na época, no caso, o Wii que era desbloqueado A gente vai ter isso no Super Mario Maker E você pode criar vários mundos de várias fases E disponibilizar na internet E vice-versa Então você vai ter Infinitos Super Mario Super Mario Bros 3 Super Mario World E New Super Mario Bros U Sacou? Isso é muito bom, galera Esse negócio de compartilhamento de fases Você criar e compartilhar Às vezes você não quer nem criar Você só quer jogar Então você vai jogar as fases do fulano Do ciclano, entendeu? E vai ter esse infinito Aquelas fases super hardcore Aquelas fases que você pode ir quicando E tipo, cara Parece até Pimbo Na vez de ser Mario Eu tô muito empolgado com esse jogo Eu acho que vai ser muito interessante Eu tô tão empolgado Em criar fases E passar nessas fases cabulosas Adoro New Super Mario Adoro a série Mario Bros O Super Mario Maker Está me agradando A cada vez mais Que eu vejo o vídeo Tá muito interessante Acesse lá o canal do Youtube Da Nintendo Vai na parte de Mario Maker Tanto da Nintendo do América Quanto do Japão Do Japão também tem bastante coisa Pra você ficar ligado E entender O que eu tô falando Sabe? Acho que é uma mistura de nostalgia Com quem é amante da série Bros E casa direitinho E Super Mario Maker Tem tudo pra ser um sucesso Acho que isso vai estourar no Youtube Esse jogo tem a possibilidade De você subir vídeos pro Youtube Fora esses Youtubers aí Que se dizem Amantes da Nintendo Mas não faz porra nenhuma de conteúdo Faz um vídeo ou outro Meia boca Com certeza Se esse bagulho estourar No Youtube Vários Youtubers grandes Aí vão falar Não, agora eu vou fazer da Nintendo Porque eu acho que ela deu uma Trégua Porque cara É Mario Todo mundo gosta de Mario E vários Marios customizados Eu acho que vai ter Youtube aí Que gosta de cuspir na Nintendo Vai querer dar um chega pra cá E falar assim Não, vem aqui agora Que eu acho que eu vou ganhar um dinheirinho com você Não sei Vamos ver Vamos esperar Bom É isso que eu tinha pra trazer Super Mario Maker Espero que tenham gostado Comenta aqui embaixo Suas expectativas E o que você acha Sobre esse jogo Se você gostou do vídeo Curta-se Não é inscrito-se no canal E ainda inscreva-se Muito importante Que se inscreva no canal Que você se inscreva Se tem algum amigo Que gosta de Nintendo E outras ideias Que gosta de ver gameplay Convide ele pra cá Aperte pra se inscrever E fazer parte do canal Juntos com a gente Pessoal O canal de gameplay Está no Facebook Twitter e Instagram Se você está lá Fica cuidando de tudo Que acontece no mundo da Nintendo Também nas outras redes sociais Beleza? Até o próximo vídeo Pessoal Valeu Tchau